Olá, eu sou o John, vocês que estão assistindo esse vídeo no Novos Talentos, eu decidi participar com uma música própria que se chama Me Deixe em Paz, letra e música de minha autoria e eu espero que vocês gostem e conseguem entender a letra. Tá uma bagunça. Vai lá, mostra como é que eu devo fazer pra ser igual a você, que é diferente de todo mundo. Vai, vai logo para ti me encher com esse discurso decorado onde você Esquece de dizer que a melhor saída é entrar na sua vida Trancando a liberdade, libertando sua vaidade Vai, vai logo, mas me deixe em paz, eu não aguento mais Esse discurso sem rumo, me dizendo pra onde ir Vai, vai logo, mas não me faça ver que eu não consigo entender Esse discurso sem rumo, esse discurso sem rumo, me dando um curso Que vai fazer eu me perder Vai, vai logo, mas me deixe em paz, eu não aguento mais O seu discurso sem rumo, me dizendo pra onde ir Vai, vai logo, mas me deixe em paz, eu não aguento mais